Que ninguém venha tirar o mérito do Flamengo, mas é ou não é um time predestinado? A bola é disputada na área, sobra ali em cima, aparentemente sem perigo. Uma cabeçada dali, dali pro gol, por cobertura. Cleberson cabeceou por cima do goleiro Renan. O Ronaldo Angelinha ainda meteu o pesão na bola, mas o juiz deu o gol pro Cleberson. E que ninguém venha falar que o Botafogo é azarado em decisão contra o Flamengo. Mas basta a bola ir pro ataque do fogão e sempre tem algum problema, sempre falta alguma coisa. Olha a falta do Túlio Souza. Deu sorte em cobrir o goleiro Bruno? Não, deu azar, a bola ficou na trave. Aí veio a cobrança de falta pro Flamengo. Cleberson chutou, a bola desviou e foi no ângulo. Pra ninguém ter dúvida, a bola não desviou no Emerson, desviou no Alessandro. Segundo gol do Cleberson, herói rubro-negro da final, 2x0. No lance seguinte, chance ótima pro Botafogo. Vitor Simões chutou muito pertinho. Acabou o primeiro tempo, o Botafogo tirou de campo o Emerson. Aquele em quem a bola desviou pro Flamengo empatar a primeira partida da final, Aquele que fez gol contra na final do segundo turno, estaria saindo de campo com menos de 1 minuto do segundo tempo. Pênalti pro Botafogo. Pronto, tá explicado, era o Emerson. Vitor Simões foi pra cobrança. Não, claro que não era o Emerson. Grande defesa do Bruno. A essa altura, o pensamento de quem via o jogo era... Que tristeza esse Botafogo. Aos 16 minutos do segundo tempo, falta pro Botafogo. Juninho na cobrança. Juninho, maravilha de chute. Estaria mudando o astral dessa disputa? Dois minutos depois, Leandro Guerreiro tomou a bola. Lançou. Alessandro desviou e Túlio Souza partiu para o empate. Túlio Souza, gol do Botafogo, 2 a 2. Quem disse que o Glorioso estava derrotado? A decisão do Campeonato Carioca foi pra disputa de pênaltis. Cleberson. O artilheiro do jogo. Atravessou o goleiro Renan. Léo Silva pro Botafogo. Juan pro Flamengo. Juninho. O autor do primeiro gol do Botafogo. Bruno lançou as pernas conscientemente e defendeu mais um pênalti. Flamengo na frente. Ayrton bateu e fez mais um pro Flamengo. Gabriel fez pro Botafogo. Mas Léo Moura fez 4 a 2 pro Flamengo. Se o Botafogo perdesse mais uma cobrança, o título seria do adversário. Leandro Guerreiro foi pra bola. Mas não tinha um semblante de guerreiro. Parecia um sinal. E era. Bruno! Terceiro pênalti defendido no domingo. O rubro negro deixou o Fluminense pra trás e é o maior campeão estadual do Rio de Janeiro. 31 títulos. Vencer, 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 vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.